salve galera do youtube beleza aqui quem fala só de magnus trazendo aqui mais um vídeo de minecraft aqui para o canal e desta vez é só pra mim só pra mim ter uma conversinha básica com vocês que é o seguinte é por hora eu estou buscando novos conteúdos aqui para o canal porque até agora o outro jogo que eu falei que é trazer gameplay aqui para o canal infelizmente ele bugou cinco vezes eu tô quase que impossibilitado de abaixar ele tô abaixando ele na maneira do na manivela negócio tá triste eu tô o download toda hora para eu tenho que ir até ele e fazê-lo voltar isso é terrível só pra contar pra vocês eu baixei até agora só um gig e meio isso é horrível que eu tenho que ficar tem que ficar mandando ele abaixando toda hora isso é triste demais eu mesmo não curtia fazer isso mas fazer o que e falando já pra vocês já qualquer jogo é planos versus homens garden affair não sei se alguém de vocês conhecem é um jogo jogo planos versus homens normal só que em terceira pessoa de fps muito louco eu mesmo olhei o jogo curti demais com um amigo meu recomendou curtir muito e eu tô trazendo aqui para o canal que eu vou tentar trazer ele tentar baixar ele né agora só agora eu só tô em dúvida se eu vou conseguir realmente abaixar ele né mas enfim deixa eu deixar essas pedras aqui e vamos falar do mapa aqui que eu estou aqui bom galera é o seguinte esse mapa aqui é trio of note 1.4 ponto alguma coisa agora não lembra é o primeira versão desse mapa aqui onde o monarca e feromonas foi no extremo já jogaram nesse mapa mas mas não deixaram como eu desse jeito aqui que eu meio que dernei esse mapa como meu como meu single player como meu mundo é como vocês podem ver a plantação básica as ilhas onde é que eu entrei a minha humilde residência que eu já consegui completá-la é que o segundo andar daí o terraço onde é que eu vou fazer uma churrasqueira aqui por cima para fazer um churrasquinho e assim vai vou falando aqui para vocês bem rapidão porque eu acho que teve gente não sei se alguém viu o vídeo quando quando eu falei canal ia voltar daí eu fiz o vídeo nesse mapa só que não tava assim minha casa daí tá aqui ó teto de algodão dois blocos para vocês entenderam como é que eu fiz o teto ficou muito massa essa casa aqui até agora com zero com uma casa mais bem elaborada que eu já fiz até agora tá muito top essa casa eu curti bom aqui na época as ilhas não tinha carvão daí eu tinha que ficar fazendo carvão vegetal daí como vocês podem ver tem um monte de árvore em volta porque tava dando muda pra caramba não tinha que fazer daí eu colocava bloco de terra e eu não vou colocando um bloco de árvore agora vocês podem ver aquela ilha lá só tem árvore que eu uso só para para carvão vegetal daqui as pedras que eu tenho e contar que acabei com quase toda a pedra uma construção que eu tô fazendo agora em homenagem ao ao solano neto né que infelizmente eu morri que eu ia tentar fazer lá no mundo hardcore só que eu não consegui então tô fazendo ele aqui essa aqui é uma construção que eu fiz em formato de cilindro que eu pensei bom o louco meu na galinha aventureira dois tá aqui a galera aventureira um tá na piscina tá ali ó tá na tá no pesqueiro tá pescando peixinha bom galera esse aqui é uma construção em forma de cilindro que eu perguntei para um amigo de escola se dava certo fazer um uma construção de minecraft em forma de cilindro ele falou que era possível era só deixar por quatro aqui na por frente dois um e dois daí eu fiz em volta daí ficou meio que um formato de cilindro só que quadrático mas tá bom né galera pelo menos eu fiz um lugarzinho de observação bem bem da horinha agora vamos subir aqui ó essa parte aqui galera eu meio que fiz um lugarzinho para me depositar todos os meus itens onde é que eu vou conseguir na chava como eu deixei aqui na plaquinha deposite seu item aqui só que não tem ninguém porque é um forever alone daqui umas orquiband caso eu vou necessitar e aqui uma tonelada de terra tenho muita terra que ainda tenho mais coisa para construir ainda aqui plantação arenito daí cascada e assim vai aqui na aqui nas ilhas tem muita terra e cascada daí a pedra eu uso tudo que eu já já vou mostrar para vocês como é que tá o nether porque não é só isso aqui porque porque todos recursos não foi não foi só daqui aqui eu não sei eu não sei se vocês já viram o mapa triofenote aqui era um bioma raro eu peguei e mudei lá a ilha a ilha inteira peguei deixar uma cachoeirinha ali mudei os cogumelos de lugar eu peguei fiz meio que uma estufa aqui embaixo uma estufa meio que onde é que as formigas fica quando você tem aquelas caixinhas de vidro onde é que você faz uma casinha só para formiga então eu fiz basicamente isso aqui embaixo só que só para cogumelo daí se eu quiser pegar cogumelo só vem aqui embaixo pegar daí eu pego pó de osso e faço crescer de novo é muito easy daí embaixo da escala tem nada bom vamos subir bom lá no outro lado também é um caminho aqui galera ainda não terminei que eu ia fazer uma salinha de baús onde é que eu ia deixar todos os cogumelos onde é que eu coletei e agora vamos subir rapidão vamos subir 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 tá faltando tocha mas depois arrumo isso aqui ó galera aqui aqui eu tô fazendo a construção lá que o solano me falou que era mob spawner vocês podem ver tá aqui ó tá lá em cima galera lá em cima ainda tô pensando que que eu vou fazer ainda eu tô pensando em fazer um balão para ir para cobrir essa coisa que tá no céu que meio que fica meio estranhão então você vê um negócio no no céu você não tem nada embaixo então ainda mais eu não fazer uma estrutura até aqui embaixo que é muito bloco eu vou eu uso acho que 64 mais 40 blocos só para chegar lá onde é que tá lá tipo tá muito longe aí meio que me lasca e essa aí daqui é a maior que tem que eu tô vendo na minha área que tá aqui por baixo por baixo não por cima né não por baixo né acho que eu vou pegar um atalho porque eu tô cansado de ficar descendo escada vamos ser mais ligeiros deixa eu ver é aqui partiu meu deus do céu bom aqui galera aqui é o lugar onde é o meu portal do nether eu não mexi nada daí a única coisa que eu fiz só coloquei pedregulho e uma casinha no portal daí as árvores nem mexi que eu curti muito essa árvore aqui de teia aí o baú tá intacto bom agora deixa eu mostrar as outras partes antes do do portal que é rapidão ó isso aqui ficou grandão ficou da hora bom agora deixa eu mostrar o restinho aqui ó como vocês podem ver eu já tô já tô pegando todo a maioria dos recursos que tá aqui né que eu vou pegar vou limpar tudo isso aqui e sim pode depois limpar embaixo imagina não dá para mim limpar tudo isso aqui vai dar um trabalho do caramba mas tá bom pelo menos eu vou ter pedra pedra eu necessito daí tá aqui a minha humilde fazenda que é pequenininha mas dá para o gasto as vaquinhas pela de fora o veinha ali é para ter porco mas ainda não peguei nenhum porco tem umas galinhas aqui só tem duas mas é só fazer para criar tem uma galinha invasora ali a galinha aventureira do pesqueiro caiu aí é que a minha fazenda tem aqui trigo e batata e cenoura e o resto aí vocês sabem né galera daí você se pergunta o que que eu fiz embaixo você conta que aqui tem um pouquinho de árvore que eu uso aqui ó ou se essa parte aqui para mim fazer carvão vegetal daí de toda árvore que eu coleto dá mais ou menos até aqui ó de fornalha de tanto de um monte de carvão vegetal que eu faço tipo compensa muito aqui para mim não tem carvão normal então jeito é fazer carvão vegetal é que eu fiz uma plantação só de cacau vocês podem ver ó tá cheio de cacau aqui e o download acabou de bugar do plantas versus ombros galera esse pode isso meu deus do céu viu aqui eu pensei fazer uma cozinha caso a minha fazenda seja seja mais ativa que até agora meio que abandonei aqui que eu demorei muito tempo a fazer isso aqui meu deus do céu eu meio que sumi daqui bom agora deixa eu mostrar para cá o pesqueiro o pesqueiro vocês já viram no aquele vídeo lá mas mas dá para ver daqui né galera um negocinho ali de madeira daí eu pego minha farinha de pescar e fico pescando ali feliz aqui ainda tô pensando o que que eu vou fazer aqui e aqui a minha biblioteca essa biblioteca tô pensando em deixar os livros de para deixar aqui com cada material que eu gastei para fazer cada ilha que nem acesso a biblioteca vou anotar cada madeira daí eu as madeiras de madeira refinada pedra e assim vai aí eu vou fazendo aos poucos isso aqui porque é bem trabalhoso eu os livros e contar que eu não tenho eu não tenho livro não tem couro não tenho nada então biblioteca tá vazia ou seja está abandonada não tem nem o que fazer é deixa eu ver a tem mais um ainda é um é um lugar onde é que eu fiz meio que afastado mas pelo menos ficou bonito deixa eu mostrar aqui essa esse lugar aqui eu penso em fazer um meio que um centro rodoviário para pegar pegar minecart e ir para outros lugares que eu no portal eu liguei eu acho que é três portal liguei três portais três portais para três lugares diferentes não é igual bom deixa eu mostrar aqui pra vocês ó nessa era que eu fiz especialmente só para a área de observação porque é como vocês podem ver a biblioteca tá ali daí tá ali o estaçãozinha ali de que eu vou fazer para minecart daí tem uma ilha ali que eu não sei o que que é mas tem um balãozinho ali e tem mais uma ilhazinha ali na frente que eu acho que que eu vou fazer uma conexão não sei o que que eu vou fazer ali e assim vai bom agora eu vou ir lá para o nether mostrar para vocês porque eu já mostrei a maioria das construções aqui que eu já fiz se contar galera que esse mapa aqui eu tô com ele desde a atualização ponto 3.2 aí vocês me perguntam como eu tenho tanto recurso assim pouco tempo em pouco tempo não vamos dizer que como é que eu tenho tanta coisa aqui é por causa por causa que eu fui fazendo um portal um mais longe do que o outro eu fui andando eu andei pra caramba bom deixa deixa eu ir lá para o nether deixa eu cortar aqui aqui estou de volta ó aqui a minha casinha aqui do portal que eu acho que aqui não tem nem sei que é uma probabilidade de aparecer um guest porque ó essa parede aqui tá invisível bom daí eu fiz o caminho galera e seguir eu na época tinha o reminimap daí eu pegava e medir do portal para um quilômetro galera andei pra caramba na moralzinha dei muito isso aqui vocês não tem noção o tipo vamos dizer que eu andei um quilômetro daqui mesmo para chegar logo no no primeiro portal que eu fiz para cair em outro lugar que eu pensei bom se eu quero nascer em algum lugar então vou fazer em algum lugar bem longe porque daí pode ser mais fácil para mim só que não eu sofri muito ainda mais ainda com essa quantidade de pedra aqui que eu tive que usar com as ilhas que tinha lá ou seja eu meio que parei de construir tudo só para construir isso aqui galera eu demorei se contar que eu tinha parado mais ou menos aqui antes de carregar isso aqui que antes isso aqui era aberto aí depois que atualizou meu minecast foi para o foi para 1.4.2 que é o dicionário blocos blocos de quartzo eu acho que essa qual eu acho que essa atualização .4.2.1.5 atualizaram blocos de quartzo que a partir daqui para frente tem quartzo ó quer ver ó já já eu acho um quartzo aqui para vocês que eu meio que colei andei coletando um pouco que eu tive que usar para uma outra construção minha bom deixou 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 indo chegando daí agora tem dois caminhos o meu caminho original antes era só reto mas já que eu estou a fim de cortar caminho para chegar mais rápido então vou por aqui por aqui tem um outro portal que eu fiz mas só que ainda não mexi nada nele ainda que diria assim eu fiz um portal em cima de um vilarejo que eu aqui eu meio que o meu outro portal que eu fiz caiu em cima de um vilarejo sem querer meu primeiro portal isso foi uma sorte que nem eu mesmo pensei nossa como pois é eu tive essa sorte desse portal aqui cai no vilarejo e aí o outro o outro nasci num naquele naquele matagal de selva selva gigante de árvores gigantes nossa aquele lugar lá é triste de mexer meu deus do céu ainda tô fazendo a minha humilde casa da árvore ainda pra esconder o portal que tá meio feinho essa aí vocês sabem né galera lugarzinho meio feinho é meio feio mesmo né vocês me perguntam nesse um quilômetro que eu andei eu achei uma fortaleza praticamente não eu tive a sorte de encontrar nenhuma fortaleza eu até chorei eu não acreditei que eu não achei nenhuma fortaleza ó cortas ali ó galera eu me acolhi assim meu deus do céu como eu consegui essa poesia fortaleza eu não sei aí eu fiquei com raiva pensei bom vou andar mais ainda e vou fazer um outro portal lá não sei na onde peguei fiz isso eu fiz um portal parece que é um quilômetro e meio mais longe do que esse primeiro portal aqui que eu fiz aí eu tinha que fazer um caminho até lá aí eu achei duas fortalezas do nether faltando uma achei duas daí eu fiz com que o caminho meio que intersect com o caminho daí eu sou obrigado a passar na fortaleza ficou muito top o caminho eu curti bom agora você se pergunta não tem nenhum mob esse mapa que galera eu tô usando mais somente para construção como vocês podem ver não tem nem armadura porque diamante eu tenho a beça então então eu nem nem tô me preocupando que isso aqui só tô usando só para construção só que é meio que um mapa só meu só para construir tudo no survival galera antes que vocês me perguntam foi criativo foi survival vocês podem ver tá aqui ó game mode 1 você não tem permissão para usar esse comando que o mapa está desde 1.3.2 tipo não deu nem para me fazer nada nele não dava não dava nem para ir no modo criativo eu chegava numa época que eu pegava e morria ó antes não tinha esse caminho agora tem bom deixa eu entrar aqui uma outra uma outra vez eu mostro o que tem lá para lá e bom aqui estou eu o cara eu nasci aqui em cima e lá para lá ó tá carregando ainda que negócio é meio lagadinha e ó daí apareceu um lugarzinho livre aquele ali foi casinha de que eu fiz e aí vamos descer aqui que eu tô enrolando aí aqui que eu tô fazendo o tronco da casa da árvore vai demorar um pouquinho mas eu tô fazendo aos poucos aqui eu já fiz até o caminho desde o vilarejo até aqui você pergunta nossa que pedrinha bonita você fez até lá assim eu fiz até lá ficou muito top esse caminho aqui no meio da selva com com essas pedrinhas de assim ó como muito da hora bom vamos indo para lá e tocando a musiquinha maroto agora do minecraft e aqui estamos um vilarejo galera eu mudei o vilarejo inteiro peguei deixei o vilarejo inteiro tudo com pedra pedra lisa ao invés de pedregulho aí vocês podem ver que tudo mudei daí eu fiz uma escadinha aí aqui não tinha daí eu peguei eu fiz essa adaptação daí aqui já tinha uma plantação daí eu peguei aqui adaptei ela plantei batata com cana vai ter umas casinhas daí aqui eu fiz a famosa prefeitura e quem é o prefeito sou eu ó aqui agora como vocês podem ver plantação plantação ali daí isso aqui foi eu mesmo que fiz que eu usei essa estrutura aqui é aqui também como vocês podem ver galera eu meio que tentei meio que deixar meio que familiarizado vilarejo só que eu modernizei um pouco ele da mina e assim vai bom agora deixa eu vim pra cá eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa você contar que essa torre aqui peguei fez essa fez essa estrutura porque tem um villager lá em cima e eu meio que curti a idéia de deixar um aqui em cima olhando a cidade quando as pessoas estão dormindo tipo muito muito da hora idéia daí já que chove e não tem proteção então fiz um tetinho para ele só para ele não fica triste daí eu deixo uma tochinha para clarear e pronto gg bom aqui a prefeitura municipal vocês podem ver não tem nada ainda porque eu só tô focando em construção por hora não tô olhando por construção por construção tenho vilarejo aí vou olhar na minha cama e tá aqui meu o minha armadura aqui de ferro boladona bom vamos colocar ela só para dizer que eu não coloquei nada de armadura no vídeo e aqui estou eu o armadura o louco meu tá bom tirar então porque eu não estou usando porque eu não quero eu não quero gastar a durabilidade a habilidade dela, não agora mas depois, ó o açougueiro subindo aí vocês se perguntam, como é que vocês sabem que é açougueira porque estão usando avental e os itens dele que ele vende é tudo é tudo carne então é açougueiro ó galera, aqui ó, vocês estão vendo esse caminho aqui de árvore, que vai vindo daqui ele vai se alongando até lá, sabe o que que era? ó, eu vou mostrar pra vocês agora o que que era aqui só pra vocês terem uma noção de quanto material eu gastei daí vocês falam, ah já sei é uma cratera, sim galera tinha uma cratera ali embaixo peguei e arrumei tudo, aqui a minha mina minha mina meio que finalizada assim, por partes daí aqui meus baús aqui de pedra lisa que eu tô usando pra concluir uma construção aqui subterrânea daí aqui desce lá pra elevação 10, daí aqui vai descendo, candandar tem escada fico muito top essa mesa sem contar pra mim fazer tudo isso aqui demorei demorei muito bom, aqui tá uma cozinha aqui pra mim derreter os itens e aqui tá uma sala onde eu uso só lava por que lava? porque eu pego um montinho de balde e eu vou eu vou colocando em cada cada fornalho telefonar lá de cima lá pra mim derreter nas pedras tipo, dá muita pedra isso aí ainda mais lá a venda dos recursos que eu tenho aí meio que acaba compensando aqui, obra em processo acesso proibido já já eu mostro pra vocês isso aqui aqui, seria uma sala de baús onde é que eu vou fazer ainda conexões de redstone isso aqui é só pra trolar ó galera como vocês podem ver o caminhozinho boladão, corredorzinho aí tem uma recepção aqui que eu vou fazer aqui ainda e olhem só isso aqui galera aqui era a cratera olhem só como eu fui deixando ela ficou muito top isso aqui na moralzinha ó isso aqui tava tudo feião daí eu fui pegando fui arrumando parte por parte gasta pedra pra caramba mas eu tô fazendo se contar que aqui ó, fiz até uma entradinha aqui que dá numa mina aqui que eu meio que acabei achando por causa do Remini Map eu achei uma estrutura estranha eu achei uma mina aqui ó aqui vai lá pra lá daí meio que eu vou fazer uma estradinha por aqui aí meio que eu pensei em fazer um mercado negro só que vai ser um mercado negro fantasma né que não vai ter nada mas enfim pelo menos vai valer a pena a ideia porque eu curti a ideia de fazer um mercado negro aqui no Minecraft e bem ficou bem da horinha aqui ó sem contar que eu vou fazer umas iluminaçãozinhas aqui em volta que aí eu tô pensando como eu vou fazer deve ter que pegar um monte de pedra de luz ou vou fazer redstone pra deixar mais bonito não sei já que o mapa é meu então então vocês já sabem bom vocês podem ver escadinha então vamos descer e vamos mostrar isso aqui galera não era de escada isso aqui era igual no modo hardcore eu fiz um buracão e desci olha olha o tamanho do buraco que eu fiz era maior do que do que aquele lado do hardcore muito maior daí eu meio que fiz em andar isso aqui que eu ainda tô pensando que eu vou fazer em cada andar e tipo tem muita coisa aí aqui depósito de lava aqui era meu antigo depósito de lava que hoje nem nem tá mais funcionando eu meio que desliguei o funcionamento dele que tá meio que quase me matou daí meio que deixei uma cerquinha aqui de de bloco de como é que é bloco de 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 nether é isso aí bloco de nether sei lá acho que é bloco de nether não sei daí eu vim pegando fui arrumando daí eu pensei mano o que que adianta se o negócio assim aqui embaixo se não for nada tá tudo lá em cima pior que não tinha muita lava aqui não tem tanta lava aqui né meio que fiz lá em cima fiz por fez por profundidade 3 e deixei meio que pros blocos assim por 3 por 1 parece não 3 por 1 não 3 por 3 aí meio que vai sobraninha no meio daí vocês já sabem daí aqui tem um caminho que não tem fim bom pra lá eu sei que tem uma mina aí pra ou não quer dizer não pra lá não tem nada pra lá pra lá tem uma mina que eu encontrei ó quer ver ó eu fui cavando e acabei encontrando uma mina mas só que eu tive que cavar meio que pra cima vocês podem ver a escadinha pra subir lá pra cima e aqui tá o lugarzinho pra eu entrar na mina meio que tá do lado da minha mina daí eu meio que peguei um monte de trilho que eu vou fazer um sistema de kart porque o espaço tem bom agora eu vou subir aqui a escada que eu fiz pra isso se eu quiser subir logo eu já subo logo por aqui que daí já paro no segundo andar isso é ótimo que a mina aqui em torno tem 5 andar aqui o baú madeira olha só quanto diamante encontrei eu não sei como que nesse lugar aqui eu tive sorte de encontrar muito diamante galera eu não sei como que só que só naqueles caminhos sem o negócio embaixo do caminho eu meio que nem me preocupei a slime aqui foi dropando do nada e aqui os livros encantados que eu fui encantando não sei como que apareceu força quadra afinidade aquática 1 não sei porque que apareceu afinidade aquática 1 que eu não sei nem pra que que serve eu acho que deve ser pra atacar debaixo d'água não sei me corrija aí se eu estiver errado rocha do nether terra e pedra aqui que tinha um monte que eu usei pra fazer lá no nether bom agora vamos voltar aqui e agora vocês me perguntam o que mais você irá fazer neste lugar aqui deste vilarejo porque você quis ficar no vilarejo porque é meio você é meio forever alone você ficar sozinho né galera não é que eu pensei em fazer junto com os villagers que não tem que fazer mesmo então é melhor ter um pouquinho mais de companhia você contar que eu às vezes não falava então agora eles são meio chatinhos bom eu já mostrei toda essa parte aqui de cima agora eu vou mostrar uma outra parte que ficou muito épico e como vocês viram naquela parte lá da mina acesso proibido por que? porque eu fiz uma sapão aqui de barra prefeitura que eu vou fazer um negocinho ali em cima daí vocês vêem assim nossa galera isso aqui ficou muito top que eu fiz uma sala do portal pra mim ir lá de volta mas é rápido é meio que ficou muito top daí eu tinha pensado fazer sistema de redstone pra mim ativar 3 alavanca pra mim conseguir abrir a porta daqui de baixo só que a quantidade de gosma de slime eu tenho muito pouca que o lugar onde eu fiz a mina eu não tive sorte de aparecer slime infelizmente mas tá bom isso aqui um dia eu termino bom agora agora eu vou cortar o caminho do nether que eu acho que vai ser melhor porque é muito longo quando eu chegar na primeira fortaleza eu mostro pra vocês então eu já volto bom galera voltei como vocês podem ver a primeira fortaleza está aqui galera essa fortaleza aqui é grandinha vamos dizer que é grande é grande é grande vamos dizer que é grande porque o caminho pra mim chegar até acabar isso aqui é longo aí tipo o caminho do portal passa por aqui mesmo galera aí tipo meio que eu achei assim pensei nossa vou fazer um caminho junto na fortaleza ficou muito top meio o caminho vai indo aí eu vou indo daí eu peguei aqui fiz um deixei aqui um baúzinho pra mim guardar nos itens tipo peguei muita netherrack ou rocha do nether daí eu fui pegando daí eu peguei a fungo do nether que eu vou plantar depois aí continua meu caminho galera se eu contar pra vocês que quando eu tava fazendo esse caminho encontrei outra fortaleza vocês acreditam pois é galera não sei como ó eu tô indo na direção é tô indo na direção x né então acho que faz um pouquinho de sentido mas só que uma fortaleza do lado da outra é meio estranho isso né galera que tipo eu fui fazendo caminho de boas eu fui cavando daí fui colocando pedra no caminho sem contar que eu demorei pra caraca de fazer esse caminho aí quando eu termino esse túnel o que que eu encontro olá um começo de mais de mais uma fortaleza tipo olha assim que sorte minha de ter encontrado mais uma fortaleza mas você se pergunta mas como você conseguiu voltar pro seu portal eu vim andando galera que não tinha nem como voltar só pra vocês terem uma noção do que é difícil isso aqui isso aqui parece alguma coisa parece um cachorro sei lá tipo vendo de longe tipo tem cada coisinha tem um formatinho sei lá bom aí o meu caminho continua pra ir até lá no outro portal como vocês viram galera eu tenho muita fortaleza pra olhar e pegar a cabecinha do 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 caveirão negro que eu não sei quando que eu vou fazer isso ainda tô vendo ainda sei lá se vou fazer isso aqui ainda que eu não curti essa ideia de fazer construção no nether só meio que faça só na superfície que eu acho que é mais bonito não sei acho que é por não gostar de nether mesmo que é um lugar meio escuro daí ainda você tem um perigo de cair lava na sua cabeça e aí vai porque quem tá ligado quando faz escavação no meio do no meio de monte de pedra de netherrack você tem o perigo de aparecer lava na sua frente e se isso aparecer você tá lascado bom deixa eu dar um leve cortezinho aqui já vou bom aqui estou eu de novo pra mostrar aqui ao outro portal já tô chegando nele já descendo tipo eu tive a sorte dessa coisa aqui aparecendo no meio do nada do uma ilhazinha bem pequenininha aqui do de netherrack aqui o portal daí eu tive que fazer um caminho pra me chegar passar dali ó quer ver o caminho deve tá aqui ainda o caminho cadê o caminho ó talvez esse caminho aqui ó eu fiz de bloco aí eu fui passando daí eu acabei ali daí vocês viram ali ó um formatinho diferente aqui da lava eu fiz o caminho pra sair daqui até chegar vocês aqui o vilarejo que eu tô no meio que no fim do mundo isso aqui meio que tô longe pra caraca ó mais um vilarejo nem mexineira nem nada tá intacto e tipo tem bastante coisinha aqui ainda o mapa tá carregando e galera na atualização que eu tava jogando isso aqui depois eu acho que mais um dia não mas depois a outra atualização que colocaram meio que pirâmide no meio do deserto sabe o que que eu consigo ter a sorte é de encontrar uma fortaleza e tipo esse mapa aqui é da atualização 1.3.2 me pergunto como isso é possível ter nascido uma fortaleza que esse mapa aqui é velho pra caramba e ainda tem essas coisas novas então eu suspeito de que tenha cavalo nesse mundo aqui mas infelizmente eu não tenho total garantia de que vou encontrar os biomas novos do minecraft que é o os biomas que lançaram nessa atualização recente bom vamos dizer nessa atualização de agora que colocaram biomas só de argila blocos de argila daí o outro bioma só de flor e eu tô lascado pra achar isso né galera o cara veio encontrar bom galera vocês viram meu mapa inteiro como é que tá ainda não achei nenhum stronghold porque eu não me preocupei pra procurar ainda porque eu não tô afim mas quando eu ficar afim eu procuro mas acho que eu vou qualquer jeito acho que um dia eu vou fazer isso porque eu vou ter que completar minhas bibliotecas bom agora deixa eu voltar coloquei um bloquinho errado assim picareta diamante bom agora vamos voltar é galera como vocês viram aqui todas as construções aqui que eu fiz estou aqui mostrando para vocês aqui que foi que eu fiz tanto aqui no 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 meu mapa aqui survival como vocês viram aqui eu ainda nem completei aqui ainda ok eu já até esqueci de fazer escadinha daqui mas eu não eu tenho recurso mas eu não mas eu não vou fazer isso agora porque eu não quero ficar com workbench sobrando para mim então não vou fazer galera é isso então vocês viram quanta coisa eu fiz sem contar que esse mapa aqui eu já tenho mais de um ano acho que é um ano e meio acho mais ou menos que eu vi esse mapa aqui com monarca feromonas e o venoxemes jogando esse mapa aqui só não sei se era os 3 jogando junto acho que não acho que era mais o monarca feromonas jogando junto e tipo olhei esse mapa e curti daí meio que abaixei pra jogar com um amigo meu meio que acabou não dando certo pra jogar daí meio que acabou desistindo do mapa daí perguntei o nome pra ele e peguei o mapa peguei eu mesmo sozinho comecei o mapa e galera eu meio que fui abandonando meu mapa com o tempo porque meio que tava perdendo todos os itens vocês sabe o pesqueiro cheio de vidro galera aquilo lá foi um sofrimento pra mim porque eu eu morria com eu peguei eu acho que uns acho que uns 4 pecas 5 pecas só de vidro e cair do precipício meu tio do céu me deu tanta raiva do jogo que até eu demorei pra voltar de novo do jogo demorei acho que 4 meses pra voltar de novo a jogar Minecraft no meu mapa eu meio que larguei eu meio que até eu já tinha até largado no Minecraft depois que aconteceu aquilo lá aí voltou devia andando pensando vou fazer um portal vou ir outro lugar e vai ser melhor pra mim e fiz isso e deu certo bom fico feliz que sair porque eu pensei não esse mapa vai ser meu somente pra construção do single player onde é tudo no survival eu curti muito essa ideia de me fazer isso que eu não tava fazendo nada praticamente então vai ser vamos bora né não tô fazendo nada mesmo é meio que tô construindo tudo meio que tá indo aos poucos o mapa isso aqui mesmo galera eu fiz acho que duas semanas atrás esse caminho aqui ó lembra até minerando e assistindo o filme ao mesmo tempo isso aqui só que não eu quando o filme ia no comercial eu minerava bom galera eu não vou não vou mais alongar o esse vídeo que eu já mostrei praticamente tudo que eu tinha que mostrar aqui pra vocês de construção que eu fiz aqui e é isso então galera o vídeo ficando por aqui se caso aconteceu alguma eu trarei aqui pra vocês esse mapa ainda eu ainda tô construindo não parei ainda nele que é um mapa praticamente que eu considero como meu não sei se algum de vocês tem um mapa onde é que você considera que revisando pra vocês hoje não deu pra mim colocar um vídeo de tutorial de League of Legends porque meio que acabou não dando certo pra me fazer hoje que acabei meio que atrasando no horário pra me gravar o vídeo que ainda não tinha gravado que ao invés de me deixar de reserva não deixei e ainda tô pensando de qual campeão que eu vou fazer então se você quiser que eu faço de algum campeão desde que eu tenha né por favor não me faça comprar um campeão que eu não tenha galera só vocês deixarem nos comentários se caso você quiser de algum se você não se você não se assim pensar faz de qualquer um aleatório ele eu faço um aleatório não sei nem qual mas acho que vou fazer um top não sei qual top que eu vou fazer ainda mas ainda estou pensando bom galera então é isso então valeu a todos que assistiram um grande abraço valeu gente falou